Bang Toys apresenta Máquina de Costura da Barbie. A Máquina de Costura da Barbie, costura de verdade. Vem com maleta de costura com diversos acessórios, linha, tesoura, fita métrica, almofada e tecido. Pra brincadeira ficar mais criativa e divertida. Máquina de Costura da Barbie, um lançamento com a qualidade Bang Toys. Submarino, os produtos que você curte e o melhor serviço da internet.